Fala aí, queridos gurias, mais um vídeo de Prevolution Soccer, dia 21, com a série do Irã Ferreira, o cara da luva de pedreiro. E olha aí o homem em ascensão, cara. Irã Ferreira, o cara da luva de pedreiro. Olha só, eu amo este clube e o ambiente tem a fazer ele melhorar cada vez mais. Hoje, a gente está a dois pontos ali do Atlético Mineiro. A gente vai começar os jogos para ver se a gente consegue trazer esse campeonato brasileiro para o Vasco. Vamos começar então. Então, faltam basicamente três jogos para o fim do campeonato brasileiro. Eu gostaria que se você curtiu essa passagem do Irã aqui, o Vasco, que você vai curtir no seu futuro dele, você deixasse aí a sua avaliação do vídeo e pudesse deixar também o seu comentário aí para ajudar demais o YouTube a entender que esse vídeo é bacana e que mais pessoas podem assistir ele. Não vai te custar nada, é só você virar o celular aí e deixar o joinha que você vai me ajudar demais. E também vai ajudar o Garotirã, que está melhorando. O like e a ajuda são sempre bem-vindas, principalmente porque o cara chegou num momento onde ele, teoricamente, pode atingir aquilo que eu estava planejando para ele na temporada, que era ele bater pelo menos uns 85 de overall aí, né? Eu acho. Vamos ver. Não sei ainda se vai acontecer isso. Tomara que aconteça, cara. A bola vem sobrando. A gente conseguiu tirar. Tocou. Ajeitou. MT. Bateu pro gol. O goleiro já pegou ali. Aí ele dominou. Ele mesmo fez o cruzamento. A bola foi desviada. A gente está dois pontos atrás do Atlético. E, olha só, o Atlético Paranaense está jogando na nossa casa e vindo para cima no ofensivo, enquanto o Vasco está no defensivo. Não dá para entender, né? A gente precisa ganhar o jogo. Está jogando em casa. Está dois pontos atrás do Atlético. Faltam três rodadas. E o time se encontra em casa no defensivo, velho. Aí fica muito difícil. Olha só, a gente aqui sozinho na frente, sem ninguém. A bola, gente. Ó. Vindo o passe embaixo. Tocou. Recebeu. Fez. Uh. Que batida ali de primeira. Quase, 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 quase. Aí na frente. Na frente, na frente. Toca, toca, toca. Demorou, demorou. Demorou demais. Aperta, 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 aperta. Quase, quase. Chegamos junto. Aí, cadê? No defensivo, os caras não vêm. Toca. A bola vem para a gente. Por cima ali. Aí complica, velho. Bola no chão. Bola no chão. Bola no chão. Ó, lindo o corte. Vai, moleque. Na frente. Linda a bola. Toca. Ah, não. Era lá em cima, velho. Era lá em cima. Era lá em cima. Meu Deus. A bola foi vindo. Toque de cabeça. Vamos, Figueiredo. Para abrir o placar para o Vasco. Agora o Vasco vem para o fundo de defesa. Se já estava ruim no começo, agora vai piorar. O toque era para trocar ali, mas ele fez a inversão. E às vezes funciona, né? O cara fez o cruzamento lá no segundo pau, no meio dos zagueiros. No meio dos zagueiros. Figueiredo. Conseguiu testar. Conseguiu testar. 1 a 0. Presta atenção, Vasco, full defesa. Ainda não. Aí já já vai chegar. 70 minutos você vai ver. Full defesa para o Vasco. Não pode deixar os caras aí para atacar, cara. Olha a bola atrás. Tira daí. Quase, quase. É o gol do Atlético. Segura esse resultado em casa, hein? Gostou um lançamento? Ih, não é que deu certo? Não é que deu certo? Olha a bola batida. Assou muito perto. Vai acabar, hein? E o Vasco não foi para o defensivo, hein, cara? O Vasco não foi para o defensivo. 88 minutos. A gente vai vencendo por 1 a 0. Gol do Figueiredo. Aqui em São Januário. Olha que dá para chegar mais ainda, hein? Resta saber se o Galo vai perder lá. Aqui no jogo com o Galo, a gente poderia ter vencido ali. Isso vai depender da gente esse resultado. Olha aí. Lionel. Tem tudo na frente. Lindo toque. De primeira. O cara lá embaixo, sozinho. Olha a bola. Faz. 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 Figueiredo. Figueiredo. Vamos. 2 a 0. Sobre o Atlético Paranaense. O Super Vasco é real. Às vezes, a gente nem participa das jogadas. E olha lá. Quer dizer, participamos, né? Abrimos o jogo. Pariamos ali para o meia. Figueiredo. Off the net. Dois gols. E aí está entrando o Raniel no nosso lugar. No finalzinho do jogo. O treinador já dá naquela descansada. Mas aí o Raniel não conseguiu nem se mexer, né? Vencemos de 2 a 0. Vamos lá. Vamos que vamos contra o Bahia. Poderoso Bahia. Jogo fora de casa. Está empatado dos pontos. Meu Deus do céu. Será que a gente vai ser campeão brasileiro? A última vez que o Vasco foi campeão brasileiro foi nos anos 2000. Lá atrás fazem 20 e tantos anos. 22 anos aí na vida real. É que a gente está... Já está em 2023 aqui. Por aí. 24. Não sei. Não. 22, né? A gente também está no... Realmente. Fazem 22 anos. A gente perdeu a Copa. Esse ano. Estamos no ano de Copa. Né? Exatamente. Exatamente isso daí. Olha só o que está acontecendo. A gente pode ser campeão pelo Vasco. Já pensou? O homem ser campeão e tirar o Vasco de 22 anos daqui? Ai, 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 ai. Não só a gente, mas toda a equipe do Vasco, né? Todos os jogadores. Todos. O time inteiro, velho. Jogou todo mundo muito bem. Aí o Nenê. Já tocou para a gente. Recebe na frente o Nenê. Já foi falta ali, seu juiz. Já pegaram o cara da luva de pedreiro. E vamos lá, moleque. A bola está longe. Está longe, né? Não sei o que o Nenê vai fazer aí, cara. Vai bater para o gol? Ele tocou na gente. Tentamos ajeitar ali, mas não foi nada bom, cara. Olha, está jogando como ponta agora. Saímos da área. Vai tentar fazer o cruzamento. Chegou no fim. Tocou atrás. Deixa para quem sabe. Vamos para a área. Nossa posição é lá. Mas aí tem que alguém encostar neles. Senão... Tem que alguém dar o suporte, né? A gente saiu de ali e não veio ninguém, cara. Aí eu quero ficar sozinho. Prostou o lançamento. A galera me deu um toque sobre a questão do passe longo. Próximo time que a gente ir. Tomar cuidado com esses times que jogam no passe longo. Porque isso realmente complica a bola. Vai vindo. Quase chegamos para chutar. Aí recebemos. Ó. Opa! O cara chegou junto ali, mas não foi nada. Foi no corpo. Jogo de corpo. Bola na frente. Ai, Nene... Ai, Nene... Estigou demais ali. Já está batendo para o lado... Já está. Começa a criar chance e fica difícil de segurar. Que nem, por exemplo, o Vasco. Ele tem um ataque aqui, ó. Ele joga no contra-ataque. Passe longo. Então ele fica fazendo esses lançamentos aqui, ó. Bizarro, tá vendo? Ó lá. Sempre assim, ó. E aí a gente briga pela segunda bola, tá vendo? A gente seria esse cara que estaria com a bola agora aí. Esperando os caras passarem. E na parte defensiva, pressão na frente agressiva. Ou seja, eles gravam muito para frente para tentar roubar a bola o mais rápido possível. Isso gasta um pouquinho mais de energia. E deixa um pouquinho mais de espaço. Mas tem mais pressão, mais chance de ficar com a bola. Então, essa questão aí que a gente tem que dar uma olhada no time que a gente for. Se o time não vai jogar desse jeito. No passe longo. A gente não ficar recebendo bola assim toda hora. Como a Juventus faz, por exemplo. Como o Manchester United também faz. Como o Barcelona, por exemplo, não faz. Como o Paris Saint-Germain não faz. Como o Real Madrid não faz. Enfim. Como esses times aí. O Milan, por exemplo, eu não me lembro. Mas acho que não faz. O Milan não faz isso. Então, depende da instrução do time. Olha o cruzamento. O toque! Wanderlei para tirar. Olha aí. Roda Liga passou. Olha a bola batida. Wanderlei para salvar Wanderlei. Um monstro. Agora sim. A bola no chão. Ai. Vai, Nenê. A situação do Vasco vai ficando daquele jeito. O time não consegue pegar a bola. Wanderlei duas vezes. A gente precisa de uma chance, cara. Uma chance o homem precisa. Aproveita que o homem está com esteroides. Ele está com a seta para cima, piscando. Trabalha a bola do homem. Último lance. Acabou. Aparentemente, temos chances. Empatamos. E vai para a última rodada. A Atlético Mineiro venceu o Botafogo. Faltam quantas rodadas? 82 de overall. Faltam duas rodadas. Duas rodadas. E a gente está dois pontos atrás. A gente tem que vencer contra o Corinthians em casa. E torcer para o Galo perder o último jogo. O Galo, nessa rodada, pega o Fortaleza fora de casa. Fortaleza é um time que está mais para o rebaixamento do que tudo. Então, está desesperado ali. Vamos lá, então, contra o Corinthians. Que o Corinthians não atrapalhe a nossa vida. E que o próprio Vasco não se sabote, né? Porque, pelo amor de Deus. Vamos lá, Nenê. Vamos que vamos, Nenê. Tocou na frente. Já começamos. Levamos para o fundo. Vai segurar. O cara tentou tirar em cima ali. Tocou, tentou buscar. Recebeu, tirou, bateu a bola. Vai entrar no... Receba! O cara da lua de preto dele é o melhor de todos. Obrigado, meu Deus. Amém. Em casa a parada é diferente. Vanderlei saiu. Vanderlei saiu de... Vanderlei está meio cansado, hein? Meio corcunda, Vanderlei. Em casa a parada é diferente. Recebeu, tirou, bateu em cima. Um gol para abrir o placar. Ó. Terminando. Na frente. Ó. Linda, trabalhada. Linda, trabalhada. Faz a diagonal, moleque. Faz a diagonal, moleque. Na velocidade. É só tocar. Tentou voltar ali. Rápio São Mambu. Para tirar a bola em cima. Posse de bola do Cresce está bem alta. Prozamento do Nenê. Louva de Pedreiro. Chegou para cabecear ali. É boa. Trabalhando. Olha, Nenê. Nenê. Embaixo. Linda bola. Linda bola. Rápio São Mambu. Chegou em cima. Tentamos tirar. Meu Deus, cara. Uma coisa que a gente precisa também é de físico, né? Ah. Vai em cima. Irã. Pegou a bala. Linda. Receba. O cara da lua de Pedreiro é o melhor de todos. Obrigado, meu Deus. Vai ser difícil. Amém. Amor. O cara da lua de Pedreiro. Pedimos o lançamento. Funcionou. Olha, velho. Ele nem dominou. A bola pingou na frente. Ele meteu a canhota. Golaço. 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 Olha a bola. Vai. 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 Lindo. 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 Tem funcionado. Tem funcionado. Tem funcionado. Tem ganho. Ó. Na frente. Linda bola. Não está impedido. Para fazer o restric. Para fazer o restric. Para fazer o restric. Para fazer o restric. Eba. O cara da lua de Pedreiro. É o melhor de todos. Obrigado, meu Deus. Vamos. Amém. Vamos. O cara da lua de Pedreiro. Ele que está com a seta piscando esteroides. O rei de São Januário. Recebeu na frente. Ganhou de Robson Bambu. Deu um toque no canto. Sem chances. O hatch trick é do homem. O homem uma máquina. Está jogando demais. Não sei se vai ser possível ganhar esse campeonato. Mas a gente entregou tudo o que dava. Tudo. Tudo o que dava para tentar trazer esse campeonato. Vai acabar, hein. Acaba o jogo contra o Corinthians em São Januário. 3 a 0. Uma partida para ficar para a história do Vasco. Três gols do garoto. Irã. O cara da lua de Pedreiro. Sai com a bola na mão. Faz um hatch trick. É incrível. O quanto esse cara vem evoluindo no futebol. E o momento é dele. É o melhor momento da carreira agora. O Atlético acabou vencendo o Fortaleza por 4 a 2. O Fortaleza não resistiu ali na penúltima rodada. E o Galo continua mantendo a liderança do campeonato. A gente não tem como. Está muito atrás ali na questão do saldo. O Galo tem 72 gols. A gente tem 41. Tem um ataque até que não muito bom. Mas está bem ali no meio da tabela. Mas a defesa é de longe a melhor defesa. Só 19 sofridos. Então o nosso saldo é muito bacana. Não tem como ser ultrapassado pelo Inter nem pelo Flamengo. Ou a gente ganha. Ou a gente termina o campeonato em seguida. Então é isso. A final da Libertadores. Só temos que dar o nosso melhor. Estou muito feliz pela evolução do garoto. E olha só. Do plano de jogo. Que vai ser na final da Libertadores. A gente vai jogar basicamente desse jeito. E olha o quanto o overall do Irã já foi. Já pulou. A seta dele está estourada para cima. Ele estava com 81 de overall. Já pulou para 83. E é muito bacana ver essa evolução dele. Vamos dar uma olhada aqui. Na parte. Olha lá. Chute colocado já foi para 88. Velocidade foi para 85. Você vai ver o Irã ainda a questão de equilíbrio. Resistência. Contato físico. Na casa dos 70 ali. Mas vê que o passe já está em 80. O talento já está em 81. Tudo vai subindo. Moderadamente. Né. Nesse pico. Então vamos ver se ele consegue bater aí. Uns 80 e poucos. Até o final dessa melhora. Com a seta piscando. Que demora aí pelo menos uns 10 jogos aí. Vamos ver então. A gente tem essa final. E também tem a final do Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai ocorrer no próximo episódio. As duas finais em um único episódio. Mas me diz aí. Você quer a final sem cortes? Coloca aí nos comentários. Binho. Faz a final sem cortes aí. Da Libertadores. O time argentino contra o Vasco. Deixa nos comentários. E a gente vê. E a gente se vê no próximo episódio. Deixa o seu like. E deixa a avaliação do vídeo aí embaixo também. Abração foi. Life's good. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí